Um participante é expulso por abuso, outra participante que chamou uma mulher estrangeira de marmita não para de falar o nome do abusador na casa, Amanda exalta o fascínio em rede nacional igual deixando o abuso irrelevante, já que não foi punida quando ofereceu marmita para o sapatito. A Chevrolet Brasil vai premiar dita marmiteira com automóveis. O prêmio da campeã do BBB23 será de R$ 2.880.000,00. Quem leva? Xixi mais sonâmbulo igual Xixanda leva. BBB23 artificial. Finalista diurética sonâmbula. Sapato grava vídeo em defesa de Amanda e diz, entre outras coisas, que ela não ficou preocupada em lacrar dentro do BBB23. Num país civilizado igual a um abusador seria censurado, no Brasil o sapatito que tentou comer marmita igual ganhou lofotes, segundo sugestão da Amanda. Bonifácio tem que falar pra Amanda parar de exaltar abusador em rede nacional. Bolsominion cara torta ridículo. Amanda ofereceu marmita pro sapatito e ele tava embriagado e topou. Este cara fica falando tranquilo nas mídias igual a ó como se não fosse abusador. Bonifácio precisa botar este safado pra fora de qualquer final. Cara de sapato posta vídeo questionando as pessoas que acham que Amanda não foi jogadora BBB23. Aquela mexicana jogou mais que Amanda. Ela teve muito jogo de cintura com o tarado. E aí 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 uns quase 10 milhões de seguidores que você tem no centro da vida. A mãe é uma. Eu imaginei eu imaginei que eu ia falar pra do mi für free. L ourselves Domi você tem. Larissa disse que não lembra de ter falado da quantidade de seguidores da Domitila BBB23. Lembra Sinfai Sistim SC. Ela lembra até o Ginglido 22. Hora da jantinha BBB23 Red BBB. Carne é de difícil digestão e causa muito sono. Só sim pra Amanda jogar no BBB23. Bonifácio fazendo Amanda Player. Amanda. Fez todo sentido. Coisas que a gente não entendia no começo. Agora tá fazendo todo sentido BBB23 Red BBB. Diferença de cada uma. E não deixar com que isso abalasse o... Faz sentido. Principalmente quando Amanda fala até deitada. É pra cansar o corpo falando e tentar dormir sem levantar da cama. Nem pra pentear o cabelo BBB23 Player levanta. Olha ele aí. O último bolão da Seara. Agora o pitaco é pra acertar quem vai ganhar o BBB23. Só vem Seara Searano BBB23 BBB23. Vocês viram aquela prova da Xixi Vrolet? Acho que Seara é diurético pra Amanda. BBB23. Faz-se cistinha se secantou o Ginglido do mito igual a perder o combre e finge tudo. A cara deu uma enxada? 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 Ai, eu não estou votando muito. Por favor, vota, gente. Porque se eu sair... Votar, votar aí. Confirma. Votar, vota aí. É Bruna líder do... É Bruna líder. É Bruna líder, né? Não, opa. Bruna, a volta do BBB. Vota, vota... Nossa, mas a minha cara deu uma enxada. Amiga, eu vou colocar aqui. Aqui, amiga. Continue. Amanda disse que pode passar o resto da noite falando do sapato. Que ela vê o lado bom das pessoas e que ele sempre deu o benefício da dúvida para as pessoas lá dentro BBB23. Ele é bolso minhão e abusou de uma moça estrangeira em rede nacional? Será que Amanda Paranense não vê lado bom no Bolsonaro também? O sulista vê lado bom em ficar diante de um quartel vestido de Neymar e chamando extraterrestres com o celular? Amanda descabelada disfarça mal. Veja, Amanda com sonambulismo. BBB23 artificial. Finalista diurética BBB23. Beleza. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri